Opa, e aí galera do Youtube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo sobre Magic Duelz E vamos pra terceira parte da campanha da Chandra, da campanha Origins, beleza? Bora lá Vamos bater rapidinho nesse deck verde chato pra caralho Um varreu e o chão com ele Só espero que eu não fique só comprando terreno, que nem as outras vezes Começar eliminando esse bicho aqui Eu só espero que meu baralho funcione melhor do que das outras vezes Porque tá uma bosta Esse baralho sem funcionar direito Eu tenho que regravar o vídeo de novo, não mereço Eu tenho que regravar o vídeo Já diminui bastante, tira um quarto do HP dele Já diminui bastante, tira um quarto Vai ver esse bicho chato aqui Se ele cair na minha, eu mato a criatura dele Vai ter nada pra fazer Pelo menos eu matei o bicho dele Perdi uma criatura, mas ele também Elemental do fogo Elemental do fogo Não atacou Vai evocar o bicho Toque mortífero dele É aquele artefato que toda vez que ele fizer uma mágica verde Ele ganha um de vida Fazer isso aqui primeiro É isso aí Toma dois Isso, assim que eu gosto Tendo o controle da partida Isso aqui também vai ser super legal Ganhar um de life Acho que ele dá quatro pontos de vida ainda pra ele Ah tá Se isso aqui for descartado Ele põe no campo de batalha Vou ter que tirar a vida dele Tirar um pouquinho aqui E mais um pouco aqui Ele vai pra cinco de vida Só vai ter um quarto do PV inicial Agora o baralho funcionou bem melhor Não sei por que antes não funcionou Aquele bicho quando defende Ganha mais dois Mais dois Pronto Acabou Acabou Deve cinco de life Baralho verde chato Pelo menos dessa vez o nosso baralho funcionou Deu pra ganhar razoavelmente rápido Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor não deixem de curtir, compartilhar e divulgar os vídeos do canal Qualquer dúvida e sugestão sobre os jogos Fique à vontade pra postar aí nos comentários E Ótima semana a todos E o próximo vídeo é a quarta parte da campanha da Xandra Ok? Muito obrigado por tudo e Tchau